Lauren expõe a Camila Camila curtindo sapatão Diana fucking James chegando Isso e muito mais agora no plantão fucking sapatão Vai! Gente, gente, mais um plantão sapatão no ar E este plantão é pra gente comentar umas evidências Uns negocinhos Eu vim aqui hoje pra confundir a mente de vocês Pra deixar vocês na pior Porque assim, né? Se a nossa fave, né? Camila fucking Cabeio e Laurie fucking Craig Não querem descansar Não querem deixar ninguém em paz Quem somos nós para descansarmos Não é mesmo? E eu já quero começar falando sabe o que? Falando sobre me beijona favorita De Camila fucking Cabeio Que já saiu E a Camila, gente Deixa eu conversar com vocês Camila deixou bem clara uma coisa Pelo amor de Deus Vamos acabar com esse assunto? Camila deixou bem claro Me beijona A ori Is Sophie A sua irmãzinha Little sister Camila deixou tão claro isso Mas ela falou tanto nisso Que aí Camila Se você tivesse falado uma vez só A gente até deixava passar Mas você focou tanto nisso Minha filha Que agora a gente tem que expor Ai que gostoso Porque assim Qualquer coisa Que qualquer pessoa Perguntasse A Camila dizia Foi para a Sophie Me peijona favorita Camila Foi para quem? Foi para a Sophie Você ficou muito linda No clipe Parabéns Camila Oh thank you For para a minha sister Irmana Sophie Legal Camila Eu também achei bem legal A diversidade de casais No clipe Muito bonito Oh see Is everything For my Irmana Sophie Legal Camila E seu novo álbum? Quando é que sai seu novo álbum? Eu ia saber do novo álbum Eu não sei Pergunta para Sophie Tá bom Camila Nome da música nova Música nova Qual o nome da música nova? Ela é Sophie Sophie Quer dizer gente? Eu não aguento mais Né? Ela tanto Querer dizer isso Eu acho que o nome da música Não deveria ser Minha persona favorita Deveria ser Miss Sophie Ô Alejandro Vem cá Alejandro Pelo amor de Deus Troca o nome dessa música Não é mesmo? E assim gente Não é que eu acho estranho Né? Uma irmã amando a outra Até porque eu amo a minha irmã E ela Né? É maravilhosa Eu não estou dizendo isso Porque assim né? Vamos para os refrescos Vamos aqui para uma shooty A música Minha persona favorita É claramente para casais Né? Ai vem aqui querido Né? Bota um pouquinho aqui Para esquentar aqui Estas noites frias É uma música de casal gente O clipe todo Cheio de casal Né? Várias referências Inclusive Nós temos Dos brasileiros Aí Né? No clipe também Mas enfim Né? Não vamos falar sobre isso Engraçado que todo mundo Né? Falando da música E postando coisa relacionada à música Falando justamente De pessoas que eles amam Né? Hã... No coisa também Porque assim Amor só né? Não enche barriga Tem que ter também Ó Vara pau O dedos também O dedos também né? Vamos incluir aí As sapatonas E aí gente A Camila Assistindo nesse negócio De surf Tudo surf Ai supletivo Supletivo Eu não consigo entender Eu não tive Interpretação de texto No supletivo Que eu fiz era Então eu não entendi direito Eu ouso dizer gente Que teria ficado Até menos né? Forçado Se ela dissesse Que fez pro Né? Pessoa favorita dela O namorado dela Métio Ficaria menos forçado né? Porque até Né? É condizer aí Com o clipe Com a música Mas assim Forçou tanto Que cagou uma sofre Uma outra coisa Que eu fiquei assim Pensando no negócio Da música Ah gente Só esporádico mesmo Vamos falar aqui Deixa eu te leitar Vocês aqui Um negocinho Tem uma parte da música Que fala assim No seguinte A tradução né? Porque as vezes Vocês não tem essa fluência No espanhol Como eu A tradução é assim Você é como o sol Sai sem motivo Dando sua luz E tranquilidade Uma flor única Que eu guardo Com a sua voz Que me desarma E assim gente Pode me chamar de doente Mas sabe Eu ver negócio de sol Né? Lua Sol Esse negócio assim Com Camila no meio envolvida Eu já penso em Cameron Gente É instantâneo Falou isso Só já penso em Cameron Lua já penso em Cameron É instantâneo E aí além do negócio do sol Tem a parte aí das flores Né? Que são o negócio das rosas E tanto a Camila Quanto a Lauren Vivem enfiando negócio de rosa De flow Nas coisas que fazem Inclusive a própria Lauren F*** Disse que tem uma ligação forte Com as rosas Querido Ai que gostoso Querido Disse que tem uma ligação forte E o álbum dela Ia tá aí repleto De negócio de rosa Quer dizer Tô aqui gente Ó Com a boca molhada Tá de tanto refresco Que tomei Que delícia Camila Muito obrigado Muito obrigado Lauren F*** E aí uma arroba Uma arroba me mandou Né? Um negócio Interessante Gente Também esporádico Pelo amor de Deus Eu não estou afirmando Eu não estou afirmando nada Mas esporádico Não é verdade? O arroba mandou Ah Luiz Reparem Que o Ale Os Sons Né? Postou vários trechinhos Aí Né? De mim Persona favorita Marcou a Camila Cabinho Em todos Mas a Camila Só curtiu Um F*** Vídeo Qual será A gente esporádico Pelo amor de Deus Não é É assim Coincidência Né? O único Que ela curtiu Tá? Foi o que tinha Negócio ali Das Sapatonas Quer dizer Quer dizer Eu sinto longe O cheiro Do couro Ai Camila Que gostoso Camila Exponha Camila Como é sapatão Exponha sapatão Camila Pelo amor de Deus Eu só estou esperando agora A Camila Vinheta Ai não Eu curti Foi a Sophie Que curti Não se alcool Camila Põe a Sophie No alcool querida Deixa eu comer os refrescos Pelo amor de Deus Camila Meus refrescos Querida Se não tem ligação Gente Tá me entendendo A música Né? Ela dizer que é tudo do Sophie A música Os casais Ai o homem tem o trabalho O pobre do Alejandro Tem o trabalho Tá? De postar vídeo por vídeo Cena por cena Marcar Camila Foca em cabelo E ela Né? No intuito De realmente expor Vai Só curte É dar sapatão Eu não vou julgar você Camila Porque cada um vai curtir Realmente O que se identifica Não é mesmo? Eu curtiria tudo Porque eu tô aqui Realmente De pernas abertas Pra qualquer um Então assim Você não Você só está Pra aquilo que você quer Eu não julgo Camila Eu faria o mesmo Se fosse você A Lauren Gente A Lauren Por sua vez Também nos deu os mimos Esses mimos e tiros Mimos e tiros A sapatona Ai Hum Parece cocaína As sapatonas Você vê que Lauren posta Posta foto As sapatonas Fica parecendo Aquelas Que fumam Cheira cocaína Que é tudo assim O couro Só exala o couro Nas fotos da Lauren Eu realmente Assim Minha mãe chega aqui no quarto O que você está fazendo? Porque eu estou sentindo O negócio queimado aqui Eu falo Aqui não Aqui você não se cria Mãinha Que eu não sou Sapatona Queria Mas eu não sou Mas assim Foi porque eu estava aqui Olhando o Instagram da Lauren E no Instagram da Lauren Minha filha Quando você abre Aí abri pra minha mãe ver Quando eu abri Minha mãe Nossa Gente Duas caminhoneiras Então assim Os refrescos Que minha mãe Nos deu Minha mãe disse Que é real Meu amor Então assim Agora sim Ou Você queria prova? Eu vou chamar minha mãe Mas assim gente A Lauren Focin Hoereg Está assim Na capa da revista Eu sou Eu sou Eu sou Quem lembra dessa música Do BTS? Eu sou Eu sou Os agudos Eu chego em todos os agudos Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu chego em todos os agudos A Lauren foi capa Dessa revista E aí Soltou os biscoitos Aí pra gente comer No Instagram Maravilhosa Enfim Minha tela Está até defeituosa Porque lambi E molhou muito a tela Mas o meu celular Não é O Samsung Enfim Qualquer marca Que tenha celulares Com a prova d'água Eu estou precisando De um celular Prova d'água Porque toda vez Que eu vejo foto da Lauren Eu tenho que lamber E a porra do celular Fica tudo molhado E aí depois danifica Como é que eu fico Não é mesmo? Mas assim É involuntário A língua Meu amor Já vai Mas aí gente Uma das fotos Chamou bastante atenção Inclusive a menina Do PT Cameron Ela postou Minha filha Essa ligação Quem se lembra Todo mundo fala Do olho Dos apresentações Dos apresentações De a Camila Que tinha um telão Que tinha um olho Todo mundo dizia Aquela Lauren Pirocanizer Ficava Não Mas não é a Lauren Claro que não Porque Porque Pirocanizer Aí a Lauren A própria Lauren Pasma Que coincidência A própria Lauren Fez essas fotos E tem uma foto E tem uma foto Até as sobrancelhas Estão iguais Porque assim Você vê Essa é a Lauren E esta é a foto Do negócio Do show Da Camila Do telão Que fica aí Passando no show Da Camila Você vai me dizer Que não é a Lauren Querido Aí gente Né Eu tenho que vir aqui E perguntar a vocês Tem como defender Tem como Porque eu queria Eu queria Como eu sempre digo aqui Eu quero ser o primeiro A defender Lauren Camila Sabe Chegar na frente Dos Luiz Da corte Aquelas roupas pretas Assim Aquele negócio Enorme Parecendo um comensal Da morte Protesto Meiretíssimo Eu protesto Aqui vocês não se criam Camry não é real Camila nunca Ficou com a Lauren Queridos Eu queria Mas eu não tenho como Me formei Na escola de direito E quando me formei Disse Eu vou falar só a verdade Não vou defender Não vou defender Ladrão e Bandido Não vou defender Eu vou falar só a verdade Então não posso Falar mentiras aqui Não tenho como defender Nem a Lauren Nem a Camila Estão se defendendo Não é mesmo Porque eu vou defender Se nem elas Elas estão se defendendo Elas querem mais Querem sim Inclusive No recheio da revista Lauren falou sobre várias coisas Sobre a carreira As músicas Fifth Harmony E aí Ela falou um negócio Que me chamou a atenção Abre aspas Ela disse assim As pessoas gostam De falar sobre Com quem as pessoas Estão transando Fecha aspas Aqui não Lauren Aqui você não se cria Minha filha Que eu nunca quis saber Com quem você está transando Eu quero saber Lauren Eu quero saber Quem é seu amor Eu quero saber Quem é sua inspiração Eu quero saber Sabe Para quem você escreve Suas músicas Maravilha Eu quero saber Quem te inspira Lauren Fucking Hareg Você acorda de manhã Lauren Hareg Está com um grelho do outro Você pensa em quem Lauren Hareg Eu quero saber isso Que vida Se consequentemente Esta pessoa Que faz você Isso tudo É a pessoa Que você está transando Eu não tenho Aqui não Aqui você não se cria Eu não tenho culpa Lauren Hareg Pelo amor de Deus Os meus biscoitos Os meus refrescos Só não vem me dizer Lauren Que esta pessoa É a Que esta pessoa É a Sophie Querida Não vem me dizer Um negócio desse E aí Aí querida Não tem como defender Meus seios Lauren Chupa meus seios Querida E gente Se vocês gostam da Daina Daina é maravilhosa Daina postou aí Uma imagem Entendeu Mostrando Que Dia 19 do 4 Janeiro De janeiro De janeiro Março Abril Abril Dia 9 de abril Vai vir coisa nova É single novo É álbum novo Aguardem As cenas dos próximos capítulos Daina precisa lançar Gente Aquele hit Aquele negócio Pelo amor de Deus Daina Sem boost Sem fit Aqui não Pelo amor de Deus Não é mesmo Me dá refresco Mas me dá refresco Sozinha Querida Mas agora Gente Eu quero saber de vocês O que vocês acham de tudo Ai Luiz Nossa Quanto refresco Luiz Nesse final de semana Eu estou toda molhada Comenta aí embaixo Querida O que vocês acharam De tudo isso O que eu quero ficar sabendo A gente se vê no próximo vídeo Então é isso Falou Já vou